Caralho, mané, que barulho doidão E alá, saci, tá namorando a Bet, mano? Mó atalho, viado, a menina é mó safadona Mó atalha, a menina é mó safadona Namorando o que, rapá? Se liga, rapá Tá namorando sim, vindo de mão dela Para de caô Que careça não, rapá Que namorando o que, rapá? Só pega o mesmo de como Que ela fortalece legal mesmo na madrugada mesmo, irmão Ih, para com esses papos aí, ó Bagulho como? Na moral, na moral mesmo Ai tantas mina pra falar Vocês querem falar da Bet Tantas mina pra falar Vocês querem falar da Bet Não falar da Bet Bet fortalece Bet fortalece na xerec No doquete Não falar da Bet Bet fortalece Bet fortalece na xerec No doquete A Bet fortaleceu A caralho passeu, senão A Bet fortaleceu A caralho passeu, senão Qual foi, Kelly? Oi, que é linguiça Que é linguiça Que é linguiça Que é linguiça, Kelly? Oi, que é linguiça Que é linguiça Que é linguiça, Kelly? Oi, que é linguiça Que é linguiça Que é linguiça, Kelly? Que é linguiça, Kelly? Não fala da Bet Bet fortalece, Bet fortalece na xereque no boquete Aê, rica, rica é do da hora É o rica, esse é o rica é do da hora Aqui só troca os porradão É o rica, rica, caralho Aqui as novinha rebola e vai descendo até o chão Ai tantas mina pra falar Vocês querem falar da Bet Tantas mina pra falar Vocês querem falar da Bet Não fala da Bet Bet fortalece, Bet fortalece na xereque no boquete Não fala da Bet Bet fortalece, Bet fortalece na xereque no boquete A Bet fortaleceu, a caralho passeu serão A Bet fortaleceu, a caralho passeu serão Qual que foi? Oi que a linguiça, que a linguiça, que a linguiça... Não fala da Bet Bete fortalece, Bete fortalece na xereque no boquete Ele é o rica que só toca os porradãs É o rica, não fala da Bete É o rica do da hora, esse garoto é meu irmão Acompanha o gado, ele só toca os porradãs E a ex novinha pode ficar à vontade É o rica do da hora, o rica rica só toca os porradãs Pra mim você é o mais pica danado